Hora do recado do telespectador, DDD3399111443, diz Lamonier que hoje vai chover de mensagem aqui pra mim. Sério, Lamonier, sobre o que, hein? DDD3399111443, sobre o que será, hein, Lamonier? Sobre o balanço geral, né? Sobre a audiência, hein, che lá pra ver. Aí sim, hein? E eu passei por ela na recepção hoje. É hoje, ué, não é não? Olha lá, vamos direito. Ô, Dani, obrigado, viu, Dani? Boa tarde, queridos telespectadores, diz a Dani. Hoje venho parabenizar a nossa adorada recepcionista, Gabriela Venuto, que fez aniversário no último sábado. Sempre muito educada e gentil, é ela quem primeiramente recebe todos que chegam na TV Leste. Oi, bom dia. Ótima semana, Nico. Seu almoço chegou. É, aí você deixa. Gabi, te desejo muita paz, bênçãos e alegrias em sua vida, minha linda. Que todos os seus propósitos se tornem reais. Muita luz e sabedoria em sua vida. Te adoramos, parabéns, gata, abraço. É a Dani, Dani Werneck, que é a nossa assistente para assuntos relacionados a datas de nascimentos, ou datas natalícias. Rapaz, que galerão massa. Já viu o Fantônia e o Peço ali? De longe. Vamos lá, vamos ao que interessa. Oi, Nicole Mendes. Oi. Aqui é a Rosana, do bairro Bom Retiro e Patinga. Nesse final de semana, teve quintal do samba na casa da Mônica e do Adilson, na tradicional Rua Marquês de Pombal. Foi muito bom reunir as famílias para muito samba raiz e boa conversa entre amigos do ex-grupo Marqueses do Samba, que hoje são adultos e seguiram cada um em uma nova direção. No próximo, contamos com a sua participação. Amigos e família, esse moço caiu no samba lá, será? Aqui. Hein? Alphantone, rapaz. Bem que ele pediu um chapéuzinho emprestado, mas eu fui ler a mensagem dele, já tinha passado o prazo. Uai, quem sabe eu irei no próximo? Eu vou ao próximo. Quero lá, quero ver o que está rolando lá. Oi, Nico, aqui é o Lucas. Irmão do Adailton, boa tarde. Deus abençoe você e sua família. Amo o seu programa. Um abraço nosso, amigo. Você é mil. Essa é a nossa mãe Elane, nossa rainha. Lá de Rio Corrente. Já fui lá de mãe da conta. Eu, Aguiar, fomos lá fazer uma reportagem. Eu, Aguiar, Bia Cantarino e Dr. Rony, quando eu estava entrando aqui na TV Leste. É, uai, arrumamos tratamento para esse pessoal aí, fazer cirurgia nos olhos. Boa tarde, meu amigão Nico Mendes. Tudo bem contigo? Tô jóia. Eu estou bem. Nico, amo muito o seu programa. Eu sou o aval de Teflatone, mais Bela Vista. Gostaria que você mandasse um alô e aquele abraço especial para o meu velho pai, que fez aniversário ontem. A ele deve tudo o que sou. Um paraibano que criou 12 filhos na rédea curta. É sim mesmo, retado. Mas valeu para todos, né, por sermos o que somos hoje. Em nome de todos os filhos, só agradecimento. Felicidades para ele. Obrigado, Nico. Um abraço para você e que Deus abençoe a Val. Um beijo no coração do seu papai. Ele é retado mesmo. Como é que é o nome dele mesmo? É, ele é estiloso, mas não tem nome lá. É o pai dela. Pai da Val. Aí. O homem é retado, vai ficar retado comigo lá. O senhor não fica retado não, hein? Eles que não mandaram o nome lá. Mas é o senhor mesmo. Parabéns. É, ué. Tamo junto. Ontem eu te mandei um abraço lá para Itaio Mi. Estive lá ontem. O povo lá ama o Balão Geral, rapaz. Boa tarde, Nico. Quinta-feira passada, minha rainha, aí é o nome lá, ó. Maria Raquel. Completou mais uma primavera. Manda um feliz aniversário para ela e obrigada. Um beijo para ela. Feliz aniversário para ela. Felicidades. Sempre. Isso é muito bom. Viva a sua rainha, Nath. Oi, Nico. Boa tarde. Estamos acompanhando o seu programa. Manda um beijo para a minha amiga Adionan e seu esposo Juliva, de Governador Valadar. Estão todos abraçados. É, André. Um beijo para vocês aí, lindezas. Estão ali, só. Posicionaram na foto para aparecer no telão do BG. Eu conheço. Quem? Volta. O que você mostrou, meu diretor? É, ele confundiu a... Parece com alguém que ele conhece, né? Atrapalhando as mensagens, né? É, diretor. Se pode rodar, hein? Nico, Deus abençoe muito vocês aí do programa. Ei, Vanete. Amém. Pensou esse diretor novo que chegou aí também. Ô, menino. Boa tarde, Nico. Sou Maria José de Iapu. Eu e o Jorge estamos assistindo você todos os dias. A Maria José aí, ó. Está sempre com a gente aqui no BG. Tamo junto. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Sou o Dalva de Telflotone. Tudo bem com você? Estou bem, Dalva. Estou bem. Eu estava bem aí, diretor. Tudo bem com todo mundo aí? Tudo bem? Tudo bem, Amonir? Aqui estão todos. Tudo bem. Todos estamos bem. Te assisto todos os dias. Abraço, Dalva. Tamo junto. Daqui a pouco tem mais, né, meu diretor? Tem, eu vou preparar uma fotinha para mandar ali. Daqui a pouco para fazer uma homenagem. É, lá para as últimas, no finalzinho.